Sempre que Lisboa canta Para eu cantar à janela Quando o meu amor passar Sempre que Lisboa canta Não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho Canta baixinho a sua tristeza Sempre que Lisboa canta A gente encanta Sua beleza Pois quando Lisboa canta Canta o fado com certeza Eu quero dar-te um castigo Por muito te ter amado Quero que cantes comigo Os versos do mesmo fado Quero que Lisboa guarde Tantos fados que cantei Para cantar-me mais tarde Dos versos que lhe ensinei Sempre que Lisboa canta Não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho Canta baixinho a sua tristeza Sempre que Lisboa canta A gente encanta Sua beleza Pois quando Lisboa canta Canta o fado com certeza Canta o fado com certeza Canta o fado com certeza Sempre que Lisboa canta A gente encanta Canta o fado com certeza Canta o fado com certeza Canta o fado com certeza Sempre que Lisboa canta Canta o fado com certeza